Fala pessoal, eu sou Fabrício da cidade de Severina, interior de São Paulo, e esse é meu NanoRiff 2023. Esse Nano é um cubo 50x50x40 de altura, está montado há mais ou menos há cinco meses. É um aquário feito pela Masterfish, ele é um cubo de captação tripla, ele tem a captação em cima e nas laterais dos dois lados, assim fica uma captação bem eficiente. Ele é tocado pela MaxPact MJ, eu uso uma bomba de recalque de 2.000 litros bolas da Salobetter, ali dentro tem a bomba de circulação, mas porém eu não uso, só está com a circulação do recalque, que são duas subidas. É tocado tem o Coel, aqui é o Samp dele, Samp pequenininho, mais eficiente, com o Skimmer da Red Starfish N100 Plus, e ele é tocado por dosadora, eu doso o Balen, eu vou mostrar depois a dosadora ali, caixinha de reposição, painelzinho, a temperatura fica, eu deixo a temperatura entre 26.5 e 27, e esse é o Nano, vou colocar uma lente improvisada para dar uma melhorada, está vendo? Tenho bastante os antes ou antes e palitoa, que eu gosto demais, tem bastante, estão tudo bonitos, estão bem bonitos, tem um blastomussa, tem um pouquinho de cada coisa aqui, aqui em cima é os LPS, Rammer, Frog, os Torch, os Trumpt ali em cima, e de peixes eu tenho um casal de palhaços, né? Uma donzelinha Springer e um Fiendmoney. Então é isso aí pessoal, é o que está tocando o Naninho, faz cinco meses montado, né? E tá, tá bonitinho, só a imagem aqui não tá legal, porque a lente aqui é um improvisinho aqui, mas eu vou fazer uma filmagem por cima, vai ficar um pouquinho mais legal. É, vou tá mostrando aqui ó, o que eu uso no aquário, tô usando no momento os testes da Power Fertil, pra mim é excelente, custo e benefício, cálcio que é H e nitrato, eu uso o Veropolipe da Veromar, Verofuel, Dipne da Siquem, pra quando compra coral, as bactérias da Delta e o Difosfato da Nilce. Alimentação, tudo da Poitara, eu sempre usei, nunca tive problema. E a parte da dosadora fica aqui, num outro aquário que eu tenho, de Syncrides, eu pus aqui embaixo, é uma Geban Wi-Fi. E eu tô usando, aqui eu uso Fusion, é que eu tirei da embalagem, então eu uso Fusion 1, Fusion 2, tô usando o Nopox, pra controle de nutrientes, e aqui também eu tirei, esse aqui é o Coral Vites da Colombo, é o que eu tô usando no nano. Então, aí é o nano, tem um outro aquário do lado aqui, esse aqui é um ventiladorzinho, é um reforço, nos dias mais quente, porque aqui faz muito calor. Esse aí é o nano, ó, aqui tá sem a, a lentinha laranja, que eu tô usando aqui, improvisada. Mas é isso aí, galera, o naninho tá bonito, os corals tão bem saudáveis, ó, os torchos, os frobs bem frados, tão bem bonitinhos, tem umas guanióporas ali atrás, no cantinho. É isso aí, agora eu vou fazer uma imagina por cima, a gente tá vendo melhores corais, ó, tá vendo? Tudo bonito, bem frados, tudo certinho. Os parâmetros é o básico, né, aqui eu uso o KH entre 7 e 6 a 8, o meu calço, ele tá 450, mas eu tô baixando ele, e o magnésio, tem 1.300, tá aqui. Temperatura eu já mostrei, aí aqui, ó, agora vai ficar uma imaginha um pouquinho melhor dos corais, ó. Colônia de zoantes, frutilupes, os frobs, o hammer, o torch, as goniopras lá no cantinho, tem um duncan, os trampites, Zohan thaiada, palitoas, ó, tão bem bonito, crescendo bastante, os murchos, aqui eu tenho a brastomussa marlete, né, e um ao Elsus também, tá, tá bonito. Então é isso aí, galera, esse é meu NanoRiff 2023, um forte abraço a todos aí, e boa sorte a todos aí. Fala pessoal do concurso de semana no Riff 2023, eu sou João Pedro, e sou da cidade de Giaza Bonifácio, do interior de São Paulo, e esse é meu Nano. Ele é um NanoRiff de 50 por 30 por 40, totalizando aí 60 litros, um aquário curvo. É, o coral que predomina é o soft, então eu tenho o Leather Umbrella, Leather Finger, tem esses coves papai aí, tenho alguma coisa de zontos e palitoas, mas bem pouco, eu pretendo colocar mais corais. De peixe eu tenho esse grama brasilenses aí, que é criado, tá, ele não é coletado, e nem o grama lureto que também é coletado, né. É, eu tenho um casal de peixe palhaço também, e tenho uma donzelinha cupang. De LPS eu tenho só um coral trumpet, e de invertebrados eu tenho alguns paguros e turbos negros. Bom, a filtragem dele é um filtro rangion de 750 litros hora, com NanoRings da Oxentec, e Perlon, basicamente. De iluminação, eu tenho uma luminariazinha, daquelas mais comuns, mesmo mais simples, de 15 watts, e outra barra de LED, é só no azul. Testes que eu faço na aquária de reserva alcalina, e salinidade apenas, não uso nenhum suplemento, é mantido apenas com TPA. Bom, no geral é isso, você que quer entrar pro hobby do aquário marinho, pode entrar sem medo, você só precisa ter bastante paciência, e dedicação. e é isso pessoal, boa sorte pra todos, falou! Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel, moro na cidade de Anápolis, Goiás, e esse é meu NanoRiff. Meu Nano, ele tem 108 litros, com 60 de comprimento, 40 de altura, e 50 de largura. Nessa largura eu tenho um Samp traseiro, que contém mais ou menos uns 10 centímetros de Samp. Atualmente minha fauna é Firefish, que tá aparecendo no vídeo pra vocês, tenho também um Blend Striped, que vem a seguir, e a seguir eu também tenho o Mandarim Spotted, que eu curto demais esse peixe, com certeza é o meu preferido aqui no Riff. Tenho também aí um Pipefish, que é um dos mais peculiares que eu tenho, parece bastante com um cavalo marinho, aqui nesse vídeo vocês conseguem ver ele melhor, né? Tenho também esses Copas Tang, que tá comigo já tem quase um ano, curto demais esse peixe, muito bom pra controle de alga, tem esse Blenowog Rock também, que é ótimo pro controle de alga, de invertebrado eu tenho o Scrinoid, que eu tenho as fotos dele apenas, tenho esses camarãozinhos aí, da poça, curto demais também, e tem um bailarino, que eu não tenho vídeo dele. Esse aí é um animal que eu curto muito, minha Rock Flower, acho que dá um destaque super top no Riff, tenho também bastante anima no BBT Rainbow. Essa aí é a visão agora do meu aquário, na luz azul, que dá um destaque nas cores dos bichos, tenho bastante zonantes, mas o aquário predomina acho que 70% só de zonas de politoa, acho que eu devo ter umas 70 espécies. Tenho bastante anêmona, umas 4 anêmonas, meus corais são praticamente só soft, tenho um ou outro LPS ali, que é o Trumpet, tenho o Duncan também, e o Angoniopra. Tô com esse aquário montado mais ou menos um ano e dois meses, um ano e três meses, porém já tive que reiniciar ele, já tive Icichu nesse aquário, tive que reiniciar ele praticamente do zero novamente, e que começou tudo a deslanchar muito bem, já deve ter o quê? Uns 8 meses mais ou menos. Eu toco ele com a luminária Max Pact Jump Blue, muito boa a luminária. Toco ele também com o Skimmer da Red Starfish, SQ90, e eu doso nele somente o Balin mesmo, o Balin da Aquaforest, e TPA mensal. Faço um TPA mensal aí de uns 20% mais ou menos, e tá tudo correndo muito bem, como vocês podem ver aí. Esse é meu nono riff, galera, muito obrigado aí, Vini, pela oportunidade de participar, e bora, valeu! Fala, Vini, meu nome é Hugo Fernando, sou aqui da cidade de Garanhuns, Pernambuco, interior, a 230 quilômetros da capital, Recife, e esse é o meu nano riff, pico riff, vamos lá, esse aquário ele tem 20 centímetros de altura, pegando aqui da coluna da água, desconsiderei essa parte, só da coluna da água para baixo, tem 20 por 25 de largura, e 35 de comprimento, totalizando aí 17 litros e meio, ao colocar as rochas e o substrato, eu acho que deve ter baixado um pouquinho, deve estar com uns 15 litros, mais ou menos, vamos lá, o que é que eu toco esse aquarinho? e essa água coletada do mar, é a joia, eu utilizo dois hangons de 150 litros, hora cada filtro desse, contém cerâmica, das mais simplesinhas também, não é das mais caras e mais potentes, coloquei o pernão para dar uma limpadazinha, mas também não tem muita regra, as vezes eu coloco, as vezes eu não coloco, tá joia? iluminação, eu uso uma lâmpadazinha que eu comprei, naquele sitezinho lá na China, é o Xing Ling, com 5 LEDs, 4 LEDs azuis e um branco, que está me, me suprindo bem, os meus corais aqui, eles são corais soft, corais moles, né, eu tenho um LPS, que é esse trumpet, kriptonita, e eu acredito que, o restante são todos corais, moles, não, não, não me vem agora um outro tipo de coral, que não seja o soft, além do trumpet, que é o LPS, atualmente eu estou com esse peixinho aqui, que eu não sei o nome, que foi um amigo que fez uma coleta de água para mim, e acabou que veio junto, tinha um casalzinho de, de Ocelaris, um Black, e esse dali, que eu não, não me recordo o nome, não sei se é o, Black Storm, alguma coisa Storm, alguma coisa assim, eu não, não me recordo do nome dele, mas aí um acabou que, deu uma de super homem, fez um salto, e não, e não resistiu, pulou na madrugada, e eu acabei não vendo, a alimentação, o que é que eu utilizo, para alimentar, o casal de palhacinho, agora como só tem um, eu utilizo essas duas rações, uma em flocos, e a outra em bolinha, né, e, para os corais, o que é que eu utilizo, eu iniciei, fazendo uma mistura, né, de odo a 2%, diluído, um potinho daquele de 30 ml, diluí em 150 ml de água, e, leva ao fogo, uma mistura que eu vi, até uma receita na internet, e eu dozo, para essa quantidade de água, eu dozo 0.7 ml, por semana, é menos de 1 ml, e aí, pesquisando algumas coisas, eu acabei, descobrindo os produtos, deste, rapaz aqui, o barraque, não é fazendo propaganda ou não, mas enfim, está aqui, comprei para fazer um teste, estou utilizando, utilizo 0.6, a cada 3 ou 4 dias, também não tem uma regra, né, então, é isso, tem um, um of youros, que está escondido, por ali, aí, tem, frog, tem ali, carpet, tem uma orelha de elefante, leather, leather green, tem, gloves, vários oantos e paletores, né, que ainda estão nas bases, né, tem uma xênia pompom aqui, que está se estruturando, eu peguei uma mudinha, com um amigo, né, e é isso, está aqui, o meu pico riff, estou muito bem satisfeito, com ele, tem ali, alguns turbis nails, também, né, tinha um camarão bailarino, mas, acabou que não, não resistiu, foi logo no início, eu acho que, o aquário ainda não estava maturado, e acabou que não resistiu, TPA, faço TPA, a cada, 20 dias, né, mais ou menos, esse aquário, ele tem o que, tem 4 meses, mais ou menos, eu montei ele em janeiro, fevereiro, março, abril, é, 4 meses, né, reposição de água doce, sempre que baixa aqui, né, da, dessa fitinha, que eu botei como, marca, baixou ali, eu faço a complementação da água doce, uso água mineral mesmo, não tem muito mistério, não faço, teste de nada, a única coisa de teste que eu faço, em relação a densidade, tento manter em 1.025, é somente o que eu faço, o restante, tá tocando aí, não, esquento muito a cabeça com outros testes, com, né, muita paranoia, não, tá funcionando, tô percebendo que os corais estão bem, tão se reproduzindo, tão aumentando de tamanho, né, os zoantes e paleturas estão aumentando os pólipos, e é isso, tô aí, estimulado, né, depois de alguns estudos, estimulados por um amigo aqui da cidade, Rodolfo, e por Danilo, também, que é outro chegado, que também tem aquário marinho, né, ah, demos aí esse start inicial, e agora, tá, tá aí, tá rolando, e é isso, agradecer aí a todo mundo, espero que vocês gostem, do aquarinho, e tem aí mais um, alguns, segundinhos, vou dar a última passada por aqui, pra vocês verem, e é isso, espero que gostem, valeu, 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 Fala Vini, fala pessoal, boa noite, meu nome é Bernardo Souza, falo da cidade, vi de fora, Minas Gerais, apresentar aqui meu naninho, eu chamo ele de naninho, vou pegar minha colinha aqui, ele tem 28 de largura, 38 de comprimento, 35 de altura, tá na faixa aí, dos seus 30 litros, e 25, pra me dar uma brincada aqui, que é, minhas coisinhas aqui, vou me arriscar, falar o nome de alguns corais aqui, se eu tiver errado, vocês me desculpem, mas eu vou arriscar, tem aqui ó, um GSP, um clothes lemon, um leather, tem um rasta ali no cantinho, que é um dos corais que eu mais gosto, esse, o Uther, esse eu não vou me lembrar agora, um carpet green, carpet brown, anêmona BBT rainbow, um casal de peixe palhaço aí, um caramelo, um comum, no meu sample, só tem, mídia biológica e perlon, peguei esse aquário, quatro meses, era um boio, que tinha tampa, tirei a tampa, pois estava esquentando muito, ainda não adaptei o cooler, já está aqui do lado, não deu para adaptar, como ele tinha tampa, ele tem uma borda em volta, ainda não fiz a adaptação, mas o isopor, eu quero pôr aqui atrás, para já dar um enxerto, ele parar assim, não está aqui, vamos ver se vai dar certo, a alimentação que eu uso para alimentar, meus peixes, é essa da Paitara, sal que eu uso, não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um sal, que eu ganhei de um amigo meu, que me vendeu esse aquário, estou fazendo uma TPA no mês, tenho aqui, Coral Vits, que o rapaz que me vendeu aquário, também me arrumou um pouco, e meu refratômer, minha luminária tem controlador Wi-Fi, que eu deixei só no LED branco, porque eu coloquei ela para ligar as luzes azuis, 10 horas, as brancas ligam 11, a branca desliga 6, e a azul desliga 7, lembrei que meus corais, a maioria, veio das promoções do vinho no Instagram dele, sou de um de fora, mas vou a São Paulo a trabalho várias vezes, como esse GSP, veio da Pirata, esse veio da Riff Edition, esses zoandos, a maioria, veio do Valdir, me anima BBT Rambo, meus palhaços ainda não fizeram simbiose, estou quase fazendo o método da garrafa, vendo se funciona, ele chega perto, ele é abusado, ele vem, olha lá, mas não vai, no meu aquário tem um, carangueja aranha, comedor de verme de fogo, tem ali aquele carinha ali, o Atermelo Gob, se eu estiver errado, vocês me corrigem, eu entrei no ramo, tem pouco tempo, ainda estou aprendendo a falar, tem esse Mush Green, aqui nesse mesmo lugar, e esse mesmo móvel, era para o meu Jumbo, que eu tinha aqui, cortei, vendi, agora estou nesse ramo aqui, não doso nada no meu A40, estou indo com calma, mas é, eu realmente empolguei com coral, e não pensei, no KH, nitrato, fosfato, que eu vejo todo mundo falar, tem que ir, de acordo com o que vai me sobrando, mas como eu já emocionei, comprando mais coral, tenho que acabar de pagar, e, no meu serviço, eu, achei essa pecinha aqui, que eu vi lá no, Riffey Dicto, esse plásticozinho, vou desligar a luminária, a luz branca, para vocês verem, que funciona, não está muito novo não, mas, eu gosto de admirar, os corais, tem muito verde, tem, é a minha cor preferida, mas, já, pretendo botar um, uma, Blastomousse, aqui embaixo, aquele, é um dos que eu mais gosto, o Rasta, tem uma Kenia, lá atrás, eu esquecendo dela, tem um outro, Clothes, ali, como eu ainda não tenho DIP, eu dei banho nele, de água doce, ciente, já, que ele ia demorar um pouco, para abrir, mas, está indo, esse é meu Naninho, eu sou o verdadeiro, aquarista, marinho, sem grana, que vai me sobrando, vou endividando, está isso aí, ano que vem, espero estar na competição, e ver a evolução, que eu tive, se Deus quiser, eu estou no medo, por eu não estar controlando nada, perder, alguns dos meus corais, que eu não quero, Fala galera, eu sou o Bruno, de São Bernardo do Campo, esse é meu Nano Reef, um aquário de 36 litros, medidas de 30 por 30 por 40, com o Samp traseiro, eu uso aqui, um skimmer da Boyu, 310, dá conta de, limpar bem a água, a densidade da água, eu acompanho com o densímetro, esse flutuante, o Sampzinho, limpo com o Perlon, e mídia, temperatura, controla com esse, aquecedor, tem uma bombinha, de 450 litros, corais aqui, eu tenho, alguns corais bem mistos, como é um aquário novo, de apenas 7 meses, relativamente novo ainda, é o meu primeiro aquário, então, eu tenho um desenvolvimento, junto com o aquário, estou aprendendo, nesse meio tempo, o meu primeiro aquário, então a gente vai, vai aprendendo, vai errando, acertando, e assim vai seguindo, hoje ele já está bem estável, esse aquário, consegui chegar em uma estabilidade, depois de alguns erros, normal, e hoje ele está nesse, nesse padrão de trabalho, esse coralzinho, esse Clovis Papaya, foi o primeiro coral, que eu coloquei nele, teve um crescimento absurdo, ele ainda está, meio encolhido ainda, ele é bem grandão, já tem muda dele, já fiz muda dele, esse Slime Ball, esse é uma espécie, Slime Ball, ele já cresceu bastante, ele era bem pequenininho, e ele cresceu muito, preciso até, cortar ele, fazer mais mudas dele, ele já está ficando, muito grande aqui, tem um Trumpet, aqui, Criptonita, gosto bastante, desse coral, e tem bastante Zoandos, e tem bastante Zoandos, Zoandos, que dá uma colorida no aquário, esse aqui já está na rocha, esses Zoandos, tinha um pólipo só, foi o primeiro Zoandos, que eu coloquei aí no aquário, hoje ele está na rocha, bem, cresceu bastante, tem uma brostomussa, tem uma espécie aqui, essa Akam, ela já está com bastante boquinha, tem muita boca ali atrás, ali ela está crescendo bastante, a Kenya está com preguiça agora, deu uma deitada ali, o pagô deu uma andada na, ela deitou, o GSP, já cresceu bastante também, está tomando a rocha, vou deixar ele tomar essa rocha aí, vou ter que tirar essa Kenya daí, porque ela, quando ela tomba para lá, ela dá uma queimadinha no GSP, então eu vou ter que mudar ela de lugar, logo, já está, já estão em briga ali, e, tem um casalzinho de palhaço, essa é a fêmea, essa fêmea que eu já, eu precisei, comprar outra, porque a que eu tinha pulou, infelizmente, eu não tinha tela no aquário ainda, e ela pulou, aquele carinha ali também já pulou, e por sorte, eu estava bem aqui na hora, ele pulou na minha frente, caiu aqui no móvel, e eu coloquei ele de volta, depois disso, eu fiz uma telinha de proteção, caseira, receitinha de internet, com canaleta, funciona muito bem, resolve meus problemas, luminária, eu uso uma lumináriazinha, bem simples, por enquanto, essa luminária aqui, ela veio quando eu comprei o aquário, era uma luminária, assim, 80% branca, né, e, eu fiz umas adaptações, né, ela comprei umas barrinhas aí, na shoppice, barrinhas de lá, bem simplesinhas, fiz uma adaptação ali, e assim, por enquanto, está tocando desse jeito, né, o próximo passo que eu preciso fazer nesse aquário aí, é comprar uma luminária decente, a gente sabe que é um pouco caro, né, mas logo, logo, eu dou um jeito de comprar aí, bom, eu mantenho esse aquário aqui, com All4Heaf, hoje, né, achei que o aquário melhorou, demais, depois que eu comecei a usar, é bem legal, é, coloco o Stabilite também, uma vez por semana aí, sempre que eu faço TPA, eu doso também, né, Pristine, dosei algumas vezes, quando eu tive alguns problemas aí, por recomendação, me ajudou bastante, hoje, eu acabo, de vez em quando, só que eu dou uma dosadinha, é, tem um Zenac aqui, que eu comprei, fracionado, né, em uma loja, é mais baratinho, e como o aquário é pequeno, dura bastante, compensa, comprar fracionado, é, essa bactéria foi a primeira que eu, que eu comprei nesse aquário, ela já está acabando, é, comidinhas, tal, teste, teste, eu tenho só esse de KH por enquanto, né, os outros testes eu faço, em loja, é, fiz bastante teste aí, quando fui começar a usar, precisei fazer bastante, agora já mantenho só no KH, e vai muito bem, e eu acho que é isso, esse é meu aquário, estamos aí em desenvolvimento, sempre, apaixonante esse mundo, e é uma delícia cuidar disso, água de R.O., eu esquecendo, eu compro em loja, né, e eu doso ela manualmente, aqui, aproximadamente, 300 a 500 ml, aí, por dia, esse aquário consome de água de R.O., sal, eu uso da Red Sea, e, faço TPA aí, aproximadamente, de 7 a 15 dias, né, depende do, o meu termômetro, isso aqui, ó, começa a ficar muito amarelinho ali, eu vou lá e faço uma TPA, aproximadamente 5%, se passar muito, aí eu faço uns 10%, e é isso aí, galera, esse é meu nano Riff, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado aí, pela oportunidade, de estar mostrando, essa paixão, e é isso aí, um abraço a todos aí, valeu!